Mariadinha aí, graças a Deus, de novo, ó. Na prova lá, ó. A galera esmalhando. É nóis. Olha o nome dessa embarcação, hein, Mike? Tô amando. Tô amando. Tô amando. Ô, glória. Agora deu uma ralhada. Por isso que o Fábio deixou fazer uma filmazinha, deu uma ralhadinha. Mas tá vindo, graças a Deus. Sempre assim, ó. Daqui a pouco e penca de novo. É nóis. É nóis. Cometão. 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 É nóis. É nóis.